Eu tenho sete anos, dez, oito, e a gente nunca viu o Brasil ser campeão. Meu pai já viu três títulos. Diz que foi a maior fé. Eu tenho sete anos, dez, oito, e a gente nunca viu o Brasil ser campeão. Eu tenho sete anos, dez, oito, e a gente nunca viu o Brasil ser campeão.